Olá, IPCA! Hoje é quinta-feira, dia 8 de novembro de 2012. Nós estamos juntos há 270 dias lendo a Bíblia, e hoje vamos ler o capítulo 18 do Apocalipse. O capítulo 18 está no meio do sexto ciclo do livro, que descreve a queda dos inimigos de Deus, dos três principais, à exceção do dragão, dos três componentes do quarteto do mal, exceto o dragão que será derrotado no último ciclo. Foram apresentados para nós, nesta ordem, o dragão, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra ou o falso profeta, a Babilônia Grande Meretriz e os homens que adoram a besta. Eles foram apresentados a partir do capítulo 12, e essa apresentação se estendeu por todo o quarto ciclo que vai até o capítulo 14. O quinto ciclo, que é o ciclo dos flagelos ou das taças, capítulos 15 e 16, já começa a nos mostrar a condenação dos homens que adoram a besta e que perseguiram a igreja. Então, o último inimigo a ser apresentado foi o primeiro a ser derrotado. Agora, a partir do capítulo 17, onde iniciamos o sexto ciclo, nós vemos os inimigos seguintes sendo derrotados. A Babilônia, que é descrita em maior exatidão no capítulo 17 e agora definitivamente condenada no capítulo 18, e amanhã veremos outros dois inimigos. Na sequência são a besta que emerge da terra ou o falso profeta, depois a besta que emerge do mar, e por último, no último ciclo, será derrotado o dragão, isso no capítulo 20. Basicamente, o que nós temos aqui no capítulo 18, portanto, é uma descrição extremamente dramática de como os valores do mundo serão definitivamente derrotados. Como tudo aquilo a que os homens dedicam a sua atenção, a sua adoração, os seus esforços, o seu amor, o seu coração, tudo isso perecerá. Quando você junta o relato do capítulo 17 ao do capítulo 18, você percebe que há sete palavras, sete pequenas visões, sete quadros pequenos, onde sucessivamente as coisas vão ficando mais feias para o lado da Babilônia. Veja no capítulo 17, no verso 7, que um anjo disse a João, Por que você se admira? Eu vou te falar o mistério dessa mulher. Depois você vê no capítulo 18, verso 1, o segundo anúncio. Outro anjo exclamou com potente voz. Depois você vê no capítulo 18, verso 4, um terceiro anúncio. Outra voz do céu disse. Depois você vê no capítulo 18, verso 9, Agora as coisas indo não mais por anjos anunciando, mas agora por seres humanos lamentando. Agora choram e se lamentam no verso 9 os reis da terra, um quarto quadro. Depois, no verso 11, choram e planteiam os mercadores da terra, um quinto quadro. Depois, no capítulo 18 ainda, na parte final do verso 17, todo piloto e tudo mais, essas pessoas são aquelas que conservam de longe, observando e gritam, e lamentam, e lançam pó sobre a cabeça. Então você tem um sexto quadro. Os três primeiros, a voz do anjo anunciando a sentença. Os outros três, a voz de reis, de mercadores, e de pessoas que navegam no mar, lamentando a queda da Babilônia. E um sétimo e último quadro, no versículo 21, quando um anjo forte arroja uma grande pedra de muinho ao mar e diz. Sétimo quadro. Quando você, então, percebe isso, você tem uma descrição com o número 7, que nos aponta uma queda, uma condenação, uma sentença, um juízo perfeito, completo, executado até as suas últimas consequências e sem deixar nada para trás para ser resolvido. E, quando você analisa isso à luz, especificamente do capítulo 18, você vê que há quatro exortações aqui, quatro aspectos dessa queda da Babilônia que precisam ser especificamente considerados. Primeiro, a condenação da Babilônia. O primeiro quadro aqui do capítulo 2, que na verdade é a segunda das sete cenas sobre a Babilônia, você vê a condenação da Babilônia. Ela caiu, ela se tornou morada de demônios, coviu de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. É um contraste violento com aquilo que nós vamos ver no capítulo 21, no verso 3. A cidade santa, o lugar de Deus, onde Deus habitará com o seu povo. A Babilônia é um lugar agora deserto, é um lugar onde demônios moram, onde aves imundas e espíritos imundos se escondem. Que grande contraste entre a cidade humana, a Babilônia, os poderes e a sedução do mundo, e a cidade de Deus, a morada eterna dos santos eleitos da igreja do Senhor. Então, a condenação da Babilônia é narrada aqui. A partir do versículo 4, você vai ver agora uma ordem para que a igreja se mantenha separada dessa Babilônia na presente existência. Não da Babilônia, aquela cidade, nas margens do rio Eufrates, não. Mas do sistema deste mundo, que pode ser muito bem naquela Babilônia, daqueles dias que certamente estava sendo visto, vivido, pregado, nos dias de Roma, quando João escreveu isto, que acontece hoje em São Paulo, no ano de 2012, e que vai acontecer enquanto o Senhor Jesus não retorna. Então, agora a ordem é Retirai-vos dela, povo meu. Sai do meio deste povo, ó igreja. Por quê? Pelo primeiro momento, ela está condenada. Já são sete cenas descrevendo o quadro da Babilônia, para você saber. Ela não vai sobreviver. Esta é uma palavra muito clara. Então, as três primeiras palavras, uma delas é mostrando o juízo que ela vai receber, lá no capítulo 17. Ela caminha para a destruição. Agora, no capítulo 18, você vê a condenação. Ela caiu. Ela agora é morada de demônios, em contraste com a Jerusalém celestial, que é a morada de Deus. Agora, a separação. Sai do meio do valor do mundo. Sai do contexto do mundo da igreja. Não é que você vai se isolar. Vai morar sozinha no meio do deserto. Não. Mas você não vai... Embora você esteja no mundo, você não vai pertencer ao mundo. E por quê? Para não ser cúmplice dos pecados do mundo. É o que se diz no verso 4. Para não sofrer os flagelos que vão atacar o mundo. É o que está ainda no verso 4. Para testemunhar o juízo que Deus vai dar ao retribuir ao mundo o seu pecado. No verso 7. E para não ser apanhado de surpresa, porque esse juízo virá repentinamente, em um só dia, como diz o verso 8. Então a igreja deve se afastar do mundo para não estar cúmplice nos seus pecados. Para não sofrer os seus flagelos. Para testemunhar o juízo de Deus e a condenação de Deus sobre os ímpios. E para não ser apanhada de surpresa quando esse julgamento chegar. Essa é a voz da separação. A visão seguinte agora deixa as três primeiras cenas desses sete quadros. A primeira lá no capítulo 17 e as outras duas no início do capítulo 18. De um patamar dos anjos falando. Porque foram os anjos que anunciaram. A Babilônia caminha para a destruição. A Babilônia caiu. E a Babilônia... Igreja, sai daí porque a Babilônia vai receber juízo. Agora são... Depois desses três quadros onde anjos falam. Agora vem a descrição de como o mundo vai lamentar a queda da Babilônia. E agora nós vamos ver três grupos diferentes de pessoas lamentando a queda da Babilônia. No verso 9 você vê os reis da terra. Os reis são aqueles que usufruem de glória, de poder, de prestígio nesse mundo. E, como você vai ver, há lamento sobre a cidade de Babilônia em cada um dos outros dois grupos que vão se seguir. Todos eles vão ver a fumaça do seu incêndio, mas vão se conservar de longe, temendo que o castigo chegue neles também. E vão dizer, ai, ai da grande cidade. Quer ver só? Ai, ai da grande cidade é dito no verso 10, é dito no verso 16 e é dito no verso 19. Que eles vão se conservar de longe é dito no verso 10, é dito no verso 15 e é dito também no verso 17. Que essa queda da Babilônia vai acontecer de repente em uma só hora é mencionado no verso 10, é mencionado no verso 17 e é mencionado no verso 19. Que a fumaça desse incêndio vai ser vista é mencionado no verso 9 e é mencionado também no verso 18. Ou seja, é muito claro que nós estamos descrevendo três vezes a mesma coisa, só que de perspectivas diferentes. A primeira perspectiva é a perspectiva do rei, que perdeu prestígio, que perdeu poder, que perdeu glória. A segunda perspectiva é a perspectiva dos mercadores, aqueles que perderam dinheiro, aqueles que perderam os seus tesouros. E a terceira perspectiva é daqueles que navegam livremente dos marinheiros e de todos quantos labutam no mar. Porque eles também se enriqueceram possuindo navios e comercializando e vivendo as custas desse regime que então os beneficiava. Você percebe que quando os mercadores lamentam aqui no versículo 11 e em diante, eles lamentam a respeito de todos os tipos de produto aos quais os homens costumavam dar atenção. Então você percebe que várias coisas que costumam ocorrer. O que é preocupar o coração, a atenção, o desejo da humanidade, tudo isso aqui deixou de ter valor numa época em que a Babilônia recebeu o seu juízo. E os homens então desesperados se lamentam porque dizem, tudo aquilo a que nós colocamos a nossa energia, em que nós depositamos o nosso coração, isso foi embora. É a mesma coisa que acontece no terceiro e último lamento, que é o lamento dos marinheiros e daqueles que trabalham com o mar, que é destacado aqui a partir da segunda metade do verso 17. O que é curioso é, você tem a condenação da Babilônia nos versos 1 a 3. Você tem a ordem de que a igreja se separe, a ordem para separação nos versos 4 a 8. Porque o juízo está chegando e a igreja deve se escapar, a igreja deve se alienar desse juízo, não ter parte com o mundo para não sofrer o seu juízo. Depois você vê a lamentação das pessoas que serviram ao mundo. Três grupos. São três anjos que falam a respeito do juízo que vem, da condenação que vem, da separação que é preciso. Depois três grupos de seres humanos lamentando. Reis, mercadores e marinheiros. Agora, depois da condenação, depois da ordem para a separação e depois da lamentação, o que nós vemos é a celebração. Os anjos dão a sentença do juízo. Me mandam a igreja ficar esperta. O mundo lamenta a queda da Babilônia. Mas e a igreja? A igreja exulta. A igreja festeja. Veja que depois de tanto lamento no versículo 20 que você encontra, exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Lembra da oração da igreja lá no quinto selo? Até quando, Senhor? Até agora. Agora acabou. Agora todo mundo que oprimiu a igreja, todo mundo que correu atrás de dinheiro, todo mundo que correu atrás de poder, de glória, de fama, de prostituição, de imundícia, de tudo que o mundo oferece, agora todo mundo chora, porque veio a justiça de Deus, a igreja está separada e a condenação da Babilônia é certa. Nela habitarão demônios e espíritos imundos, mas os santos habitarão com Deus na Jerusalém Celestial. É hora de exultar. E isso vai ser assim pra sempre. É o que nos diz a parte final do capítulo. A ruína da Babilônia é completa e definitiva. No sétimo quadro desse sete que nós listamos, um anjo forte levanta uma grande pedra de moinha. Essa pedra pesava várias toneladas e ela era usada para triturar os grãos e ela era movida por dois bois, uma junta de bois, que precisavam inclusive ser muito próximos em sua força pra não haver aquilo que se chama de jugo desigual. Então era uma pedra pesadíssima. E o anjo levantou essa pedra e jogou essa pedra no mar, dizendo É dessa forma que a Babilônia vai ser jogada no mar e ela nunca jamais vai ser achada. A palavrinha jamais é repetida seis vezes aqui nestes poucos versículos pra dar a ideia de que a queda da Babilônia é definitiva. Ela nunca mais será achada. E as coisas todas que todo mundo valorizou, elas acabaram pra sempre. Veja, voz de arpistas, de músicos e tocadores de flautas e de clarins. Aquele prazer, aquela música, aquela coisa que muitas vezes envolvia sensualidade, embora a música não seja sensual por si, muitas vezes ela recebe esse uso, mas aquilo que estava associado às festas, acabou. Músicos nunca mais. Nem artífice algum de qualquer arte, ou seja, aquelas coisas que geravam recursos. Um homem com a sua arte de elaborar roupas específicas, com a sua arte de trabalhar joias, qualquer tipo de artífice desse jeito pra elaborar produtos que encham os olhos, acabou. Nunca jamais. Depois você vai ver que nunca mais se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Não vai ter comida sendo triturada pra você fazer uma farinha, pra você comer alguma coisa. Acabou. Nunca jamais. Você correu atrás disso apenas. Quer dizer, vocês vão viver no escuro, vocês vão viver em trevas eternas. E nem voz de noivo ou de noiva, ou seja, não vai haver mais a festa social, o casamento, ou até mesmo aquilo que se refere ao amor. Acabou. Nunca jamais. Isso acabou pra sempre. A feitiçaria que seduziu os homens, que levou todo mundo ao pecado. O poder da Babilônia, a sua glória, acaba pra sempre. O sangue dos profetas, o sangue dos santos e de todos os que foram mortos sobre a terra, que se encontravam nessa Babilônia, foi julgado. E a Babilônia jamais terá outra chance. E assim, nós terminamos esse ciclo de sete. Nos três primeiros, os anjos anunciam o juízo. Nos três seguintes, os homens lamentam esse juízo. Mas no último, a igreja jubila. Porque o seu estado de bem-aventurança é definitivo e eterno. Assim como é eterno o estado de maldição da Babilônia. É por isso que depois da queda, depois de toda essa lamentação dos homens, o que você encontra no céu é só virar a página e ver o capítulo 19. O júbilo no céu. E é isso que nós vamos estudar amanhã, se Deus quiser. Então é hora de nós prestarmos atenção. Por mais que soframos neste mundo por servir a Cristo, a nossa alegria vai chegar. Pode a tristeza durar todo anoitecer, mas a alegria vem no amanhecer. Já cantou esse cântico muito antigo, né? Quem sabe uma hora dessa a gente volta a cantá-lo na igreja. E a ordem pra nós, a grande mensagem pra nós é Retirai-vos dela, povo meu. Sai daí! Se você é um crente raimundo, pé na igreja, pé no mundo, não entra nessa não. Vamos sair, vamos negar a nós mesmos, vamos rejeitar as ofertas do mundo, do seu cálice de ouro, com as suas prostituições e imundícias. Vamos servir fielmente ao Senhor Jesus, porque esse dia está chegando. Louvado seja Deus pelo conforto, pela alegria, pela esperança que esta palavra nos traz. E a gente se encontra aqui amanhã pra estudar sobre o júbilo no céu. E quando veremos também a derrota da besta que emerge do mar e também do falso profeta. Que o Senhor abençoe o seu estudo, boa leitura pra você. E até amanhã, se Deus quiser.